Canal UFC Nordeste, na área, vamos falar do Brasileirão Série D 2022, que já tem 62 equipos garantidos, e vamos passar região por região. Vamos passar agora primeiro a região Norte. Região Norte, os times que estão na Série D 2022. Ainda falta ser cumprido duas vagas, mas vamos passar as notícias aí. Vamos passar aqui a notícia do Brasileirão Série D 2022. Nas regiões aí, os times que estão aí, 62 times já garantidos, falta dois. Vamos passar notícia aí de região por região. Vamos falar da região Norte primeiro. Mas antes, agradecer a Deus por mais esse vídeo para vocês, agradecer a Deus por vocês, que estão inscritos, que nos amam, que nos visualizam, e até quem não vê no meu canal. Sejam todos abençoados por Deus. Às vezes que Deus esteja na vida, eu não sei. Falar do Brasileirão Série D 2022, das regiões aqui, os times que já estão classificados na região, são duas regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O canal do Série D 2022 vai passar primeiro o time aqui da região Norte. Mas em primeiro lugar aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho aí na opção toda, e deixe também os seus comentários aí no vídeo. Vamos passar os times aqui da região Norte. Região Norte que tem o Acre, tem o Amapá, tem o Amazonas, o Pará, Rondônia, Rorada e Tocantins. Os times lá do Acre são o Maitá do Acre e o Rio Branco e do Acre. O Rio Branco e do Acre. O Rio Branco e do Acre. O Rio Branco e do Acre já foi. Participou com o Brasil 376, 37D aí. E no Amapá, nós temos o trem. Olha o trem aí. Quando você é atropelado aí, né? O trem lá do Amapá. Na região Amazônia, nós temos o Amazonas e o São Raimundo lá do Amapá. É a região Amazônia. Visite a minha página do Facebook aí, arroba FCNordeste1. Vai lá no meu Instagram, FCNordeste2. E vê as minhas prendências que talvez tenha ouvido e você não tenha visto ainda. Temos aqui na região do Pará, o Castanhal do Pará e a Tunaluz, o Liberlê do Pará. A Tunaluz que foi vice-campeão lá. Fazia tempo de participar de competições nacionais. Está voltando aí para a sede, a famosa Tunaluz. Temos lá em Rondônia, o Porto Velho de Rondônia. Ai, o Porto Velho aí de Rondônia. Seja bem-vindo aí para a sede aí, Porto Velho. Lá em Roraima nós temos o Náutico e o São Raimundo de Roraima. Olha o Náutico aqui, mas é o Náutico de Roraima. Não é o Náutico de Pernambuco não. Náutico de Roraima e o São Raimundo de Roraima. E em Tocantins, a vaga está aí aberta aí. Está disputando o campeonato tocantinense. Acho que domingo é uma rodada aí da primeira vaga. Ele vai para o mata-mata. Tem lá o Palmas, o Tocantinópolis, o Intercordo, o NC Paraíso, o Araguacema. Estão decidindo aí quem vai ser o campeão aí para participar aí da outra vaga aqui do Norte, lá de Tocantins. É o Campeonato Brasileirão Série D 2022. O Canal do Centro Nordeste está passando aí região por região. E essa aqui é a região Norte, onde tem 11 times da região Norte. O Maitá e o Rio Branco, lá do Acre. O Trem do Amapá. O Amazonas e o São Raimundo, lá de Manaus. O Castanhão e a Tuna Luz, lá de Belo de Pará. O Porto Velho, de Rondônia. O Náutico e o São Raimundo, lá de Roraima. E em Tocantins, a vaga está aí aberta. É o Brasileirão Série D 2022. Vai começar lá por mês de abril, por esse mês aí em maio. E esses times aí vão na luta, vão na guerra. Times que talvez você nem conheça, nem tem conhecimento. São times aí que... São guerreiros aí. Estão na luta aí, lutando para ir para a Série D. Depois para vir para a Série C. Consegui até a Série A. Tem times que não tem nem condições de bancar, mas está na luta, está na guerra aí para chegar ao objetivo. Esses times são times guerreiros que estão aí na luta, na guerra, para conseguir um objetivo maior. Então são esses times aí que talvez vocês nem conheçam aí. Tem times que vocês nem conheçam. Talvez não tenha nem condições de bancar a Série D, porque a Série D não corre meio dinheiro, mas estão na luta, estão na guerra aí. Foi os times aí do Norte que o canal do Senado 10 passou. Agradecer a Deus aí por terminar esse vídeo para vocês. e é você que vai visualizar, é você que está se inscrevendo, é você que está se inscrevendo, é você que está se inscrevendo. Sejam todos os seus amigos do Norte do Senado 10. Até o próximo vídeo.